LOL travando, como resolver? Bom, se o seu LOL tá travando, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira vir aqui no client, você vai vir aqui em encerrar a sessão, e aí vai abrir aqui, né, client da Riot. E aqui, você pode vir aqui nesse boneco aqui do lado, você vai vir em configurações, liga off legends, e vai clicar aqui em reparar. O meu não tá precisando, mas o seu aí pode ser que vá reparar e vá resolver alguns problemas. Outra coisa que você pode fazer, é vir aqui nos gráficos do jogo, você vai vir aqui em vídeo, deixa eu abaixar aqui o som. Você vai vir em vídeo, e aí você pode tá aqui diminuindo a resolução, isso aqui pode melhorar um pouco aí o seu desempenho. Você pode vir aqui em gráfico e puxar aqui, ó, sempre pra esquerda pra ir diminuindo e vai testa. Você também pode desativar aqui o anti-aliasing, anti-aliasing, isso aí. E vai sempre abaixando aqui as coisas, ó, aqui qualidade de processamento. E você pode diminuir também, basicamente, mexendo aqui, sempre diminuindo as coisas, pode vir aí a melhorar o seu lag, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até mais!